Música Meu nome é Gabriel Luiz Bosa, tenho 19 anos. Eu faço atletismo na prova do salto em distância. Minhas principais conquistas são, já fui 8 vezes campeão brasileiro. Sou recordista sul-americano na minha categoria, que é a sub-20. Fiquei em quarto no mundo ano passado. Esse ano eu estou na quinta colocação no ranking mundial. Tem várias competições ainda que eu posso participar, que podem me tornar novamente o líder do ranking. E eu faço fisioterapia na Toledo Prudente. Meu nome é Raíssa Romão Rodrigues. Eu faço atletismo na prova do salto em distância, 100 metros, às vezes 1,200. Eu faço curso de fisioterapia na Toledo Prudente. Música Foi no ano passado, mais ou menos, que eu comecei a decidir mesmo que eu queria fisioterapia. Eu gostava muito de música e também nutrição. Mas aí eu fui gostando mais do lado do corpo humano mesmo. Aí eu entrei no curso de fisioterapia. Durante o esporte assim, eu fui descobrindo que é a profissão de fisioterapia, né? Fisioterapeutas iam a um local onde eu treino e tratavam outros atletas. Comecei a me interessar, a pesquisar mais sobre o assunto. Quando eu me lesionei, que eu fui parar numa clínica de reabilitação, que eu olhei aquele lugar e falei, né, física eu quero. Desde então, já tô na cabeça que era fisioterapia e agora eu tô fazendo fisioterapia. São muitos. Na minha modalidade de salto em distância, o que eu mais vejo são, né, dores no tornozelo, joelho e na canela. São os que eu mais vejo. Se é fratura, rompimento de ligamentos, enfim. Esses são os que mais ocorrem no salto em distância. De posterior também, pra mim mesmo. Já foi de costas, de posterior da coxa, tornozelo, joelho. Basicamente isso. Tem total importância, tanto na prevenção de lesões, quanto também na reabilitação das próprias, né. Total importância. Eu, quando eu comecei a fazer fisioterapia, eu mesmo já comecei a me educar. Tanto no treinamento, ou até mesmo no descanso. E um fisioterapeuta também já formado, o que ele nos ajuda é, bom, é basicamente em tudo, né. Desde quando a gente começa a aquecer, a desaquecer também. Então é de total importância um fisioterapeuta na nossa carreira como atleta. Sim, eu já entendi um pouco do meu corpo por ser atleta. Mas estudando fisioterapia eu comecei a entender melhor, então ter mais cuidado com o meu corpo. Fazer reabilitação, fazer trabalho de prevenção. Antes eu não tinha todo esse cuidado. Entendendo melhor o meu corpo com o curso de fisioterapia fez eu mudar a minha cabeça como atleta. Mudou realmente, basicamente tudo, né. Antes de fazer fisioterapia eu já me tentava algumas coisinhas. Mas quando eu comecei a ganhar mais conhecimento, a estudar realmente, aí sim que eu comecei a prestar muito mais atenção em cada detalhe, né. Até mesmo na forma de descansar, enfim, pode ter algumas dores se eu dormir mal, enfim. Então quando eu comecei a estudar e ganhar mais entendimento mesmo na fisioterapia, mudou completamente na minha carreira. Quando eu terminar, ainda acredito que eu possa participar de mais umas três Olimpíadas. Então eu vou ser basicamente um atleta fisioterapeuta. Mas eu penso muito, penso não, né. Eu quero abrir minha própria clínica também com a minha namorada. Abrir a nossa clínica para começar a trabalhar sobre isso também. E eu também gosto muito, quando eu vou viajar para as seleções brasileiras, sempre a gente vai acompanhado de um fisioterapeuta e um maçoterapeuta. Eu também sinto muita vontade de fazer isso também quando eu me aposentar de como atleta. Tenho muita vontade de ser uma fisioterapeuta de uma seleção brasileira no meu esporte, no atletismo. Depois de formar, eu quero me especializar em fisioterapia esportiva. Não quero só parar na graduação e acabou. Quero me especializar. Tchau. 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 Tchau.